A liberdade significa estar livre de uma necessidade, de livre e desejo. Muitas vezes a gente se confunde que quando você entra no surf você se sente livre, no mar você se sente com uma certa liberdade. Mas na verdade a gente está gerando muita necessidade de voltar para a água para surfar novamente. Alimentando um vício saudável, mas não deixa de ser um vício. Talvez quando a gente evoluir um pouco mais, não vamos mais precisar surfar, mas por enquanto é uma necessidade que a gente tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Música 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 Música